Olá, tudo bem? Esse é o Pouch Cats, programa realizado na oficina de calouros da Faculdade de Comunicação Social de Presidente Prudente, a FACOP. Meu nome é Pedro Juarez, estou aqui com a Isabelle. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tô bem. Ah, que bom. E não estamos sozinhos nessa. Falam oi, galera. Oi! E também estamos com a Taylane Fernandes, ex-aluna da FACOP, e nossa monitora no projeto. Oi, gente. Tudo bem? Nesse podcast, a gente vai mostrar sobre os laboratórios que existem na FACOP. O primeiro deles é a TV, com Natália Prado. Conversei com o Carlos Sinteki Shirozawa, que é o técnico do laboratório. Ele disse que o laboratório é aberto para todos os cursos da FACOP, mas que é mais utilizado pelos alunos de jornalismo, para gravar entrevistas, telejornais ou bancada de link ao vivo. A Natália Feitosa, do Quinto Termo de Jornalismo, disse que já fez algumas atividades lá, sobre desenvoltura e como se portar diante das câmeras, e também já teve algumas experiências como cinegrafista. Eu achei bem interessante, porque, na verdade, eu achei bem profissional, né? Bem silencioso também, por causa do revestimento acústico, né? Mas, assim, eu estou bastante ansiosa para trabalhar lá, porque eu realmente gostei, eu achei bem interessante, toda a construção e imaginando toda a dinâmica que a gente vai produzir lá. Ai, que legal. Vamos falar um pouquinho agora de rádio, com Maria Fernanda Tenório. Oi, Maria, tudo bem? Oi, Isa, tudo bem. Conversei com o Jaisley Almeida, que é técnico de áudio do laboratório, e disse que o laboratório é usado por todos os alunos, tanto de publicidade, jornalismo, marketing ou fotografia. Tudo que envolve áudio, passa por lá. É usado também um dos professores, que é o professor Homero, e existem também duas rádios que são transmitidas por lá, que é a Rádio Facop e a Rádio Unoeste. Converseimos também com o Matheus Santiago, que é aluno do Quinto Termo de Jornalismo e é estagiário, e ele disse que o aprendizado na rádio, junto com o professor Homero, e também cita que é um mestre, e disse que a estrutura é ótima, e a vivência na prática de texto e narração da rádio é ótima para a saída dele do mercado de trabalho. Interessante, Maria. Também gostaria de apresentar o Jaisley, que está conosco aqui na rádio. Fala oi, Jaisley! Eu! Bom, agora vamos falar sobre o laboratório de fotografia com o Renan Luiz e Kaline Klem. Bom, o laboratório de fotografia é coordenado pela Maria Luíza, existe desde a Fundação Facop. É utilizado pelos cursos de comunicação, principalmente de publicidade e jornalismo, mas também é frequentado por outros alunos dos outros cursos, que costumam usar com o horário marcado para fazer trabalhos, projetos, como portfólios. Isso mesmo, Renan. Segundo a Marlene Reverte, responsável por lá, o laboratório funciona da seguinte forma. De tarde, ele é utilizado de 45 até as 5 e no período da noite, das 6 e 20 até as 8 e meia. Ele também conta com espaço, amplo, infraestrutura, que atende a todos os requisitos práticos, como produções de portfólios e fotografias. E vocês? Passaram por lá? Como que foi a experiência? Passamos sim, bateu um papo lá com a Marlene, ela mostrou para nós todo o laboratório. Eu, inclusive, gosto do setor de fotos. Um que me trouxe para o Noeste foi essa infraestrutura que ela traz para os alunos, todo o conhecimento, o pessoal que é bem acolhedor aqui, tanto de todos os laboratórios e toda a infraestrutura que traz o que a gente aprende na teoria, a gente consegue visualizar na prática dentro dos laboratórios, inclusive de fotografia. Que legal! Estamos todos ansiosos para passar por esse laboratório. Agora vamos falar um pouquinho sobre criação, com Vinícius Antunes e Felipe Barrocoso. Bom, nós conversamos com a Larissa Crepaldi, que é coordenadora do curso de Publicidade e Marketing. Ela disse que a sala surgiu através da idealização de um professor das aulas de criação. Ele achava que aquelas salas com o professor à frente, com os alunos nas carteiras, uma atrás da outra, era muito antiquada e rígida. Por isso, ele decidiu criar uma sala em que eles pudessem ficar mais livres com seus pensamentos e poder criar longe de tudo que pudesse atrapalhar eles. Conversamos também com o aluno de Publicidade e Propaganda, Igor Miranda. Ele nos disse que o intuito principal é estimular a sua criatividade e levar, sem o uso de tecnologias, com pensamentos livres. A sala é procurada por dissentes de vários cursos. E essa ideia não ficou só na idealização desse professor. Ela foi aplicada na prática e ela funciona muito bem até hoje. E por fim, estuda-se uma reforma local para modernizá-la e deixar o ambiente mais aconchegante. Legal, meninos. E vocês acham que esse tipo de sala ajuda no ensino? O que vocês esperam dela? Eu achei essa sala muito interessante, porque os alunos podem ficar sozinhos com seus pensamentos, longe de todo barulho, de todo tumulto, e longe das tecnologias, porque muitas vezes nós ficamos muito presos no celular, no computador, e não focamos tanto nas nossas ideias e na nossa criatividade. Legal, muito obrigado. Agora vamos falar sobre redação com Natália Prato. Falando um pouco sobre o projeto Portal FACOP, a ideia surgiu de um TCC e que foi apresentado na Semana da Comunicação. O laboratório surgiu como peça prática da ideia e se tornou a redação FACOP. As professoras responsáveis são a Fabiana Alves, a Carolina Mancuso e a Maria Luísa Hoffmann. Ele é usado para noticiar alguns acontecimentos da faculdade, como eventos ou anunciar vagas de estágio. É importante também falar, né, gente, que lá, tipo, outras pessoas podem usar, né, não só o pessoal do Portal FACOP. Você chegou a ver sobre isso? A galera da assessoria pode participar ali na parte de redação. E também o pessoal que quer fazer um texto impresso e tal ali, também vai ter o apoio tanto da Carol, né, quanto da Fabi, que são as responsáveis. Tudo bem. Vamos falar um pouquinho agora sobre o laboratório de MEC, com a Maria Fernanda novamente. Conversamos com uma aluna, Vitória, do quinto termo de publicidade, e a aluna disse que a faculdade tem uma infraestrutura ótima a oferecer, pois ele é um equipamento caro, bom para a realização de trabalhos e de um suporte ao aluno, para chegar até o mercado de trabalho. E saber mexer nesse equipamento também eleva os seus conhecimentos quando você procura um emprego. Conversamos também com o Caio, funcionário responsável pela sala de MEC, e ele disse que a estrutura da faculdade oferece ao aluno é a melhor possível e são computadores de primeira qualidade para a realização dos trabalhos e de qualquer outro tipo de produto que eles têm que produzir. Legal. E aqui não nós também. Nós temos dois laboratórios de MEC e um laboratório normal. Agora falando um pouquinho sobre pesquisa de mercado, vamos falar novamente com Natália Prado. Voltou ao laboratório de pesquisa, conversei com o Caio, e ele disse que os alunos realizam pesquisas sobre produtos em geral, podendo fazer trabalhos e realizando discussões sobre como esse produto age no mercado e coisas assim. Legal. Bom, para saber mais sobre os laboratórios, vocês podem procurar o atendimento ao aluno ou diretamente nos laboratórios aqui da ONU Oeste. Bom, pessoal, já estamos ficando por aqui. Agradeço a colaboração de todos e espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.